No centro do Roda Viva, que começa agora, está o candidato Enéas Carneiro, do Partido de Reedificação da Ordem Nacional. Nascido em Rio Branco, estado do Acre, Enéas Carneiro só foi registrado nove anos mais tarde, em Belém do Pará. Órfão de paz desde os nove anos, sempre trabalhou para ajudar a família. Aos 19 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro, em busca do sonho de formar-se em medicina. Ingressou então na Escola de Saúde do Exército, onde se graduou terceiro sargento auxiliar de anestesia. Em 1959, formou-se em medicina, em 1965, e tem mestrado em cardiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É formado também em física e matemática. Sua estreia na política foi em 1989, quando fundou o Partido de Reedificação da Ordem Nacional e lançou-se candidato à presidência da República. Não era essa bipolarização entre Lula e Fernando Henrique, qual vai ser sua posição? Bom, com a mesma clareza com que eu falo sempre, o senhor me conhece bem, terceira vez, ou quarta, que estou no seu programa. Se eu acreditasse em qualquer um dos senhores que aí está, como candidato à presidência da República, como candidatos, né? Eu não teria entrado no processo. Eu não acredito neles. Transparece-me, né? Transparece para mim, nas alocuções que eles proferem, sempre mentira. Sempre uma hipocrisia gigantesca. E de modo que eu não, eu estou sendo mais ou menos sincero, se não chegar, não estarei do lado de ninguém. Recolho-me à minha posição de um cidadão comum, de professor de... A minha pergunta é para o candidato Enéas Carneiro. Essa figura exótica que aparece na vida política do país de quatro em quatro anos, como um meteoro eleitoral. Enéas, o senhor tem defendido posições autoritárias, como o centralismo e o Estado forte. O senhor tem demonstrado preconceito contra os que não têm diploma, contra os que não têm curso superior, como mostrou no debate passado ao atacar Lula por não ter curso superior. O senhor tem defendido posições ultranacionalistas. O senhor grita como um alucinado. Diante disso tudo, eu pergunto. O senhor é fascista? Meu nome é Teodomiro Braga. Peço ao auditório que não se manifeste. Posso começar a responder? Por favor, doutor Enéas. Bom, vou marcar o tempo e eu tenho obediência rígida ao tempo. O senhor foi extremamente infeliz. Aliás, isso é próprio do que o senhor escreve. E agora o senhor me permite, eu só falo. Eu ouvi com atenção. Primeiro, eu não ofendi o candidato PT. Nem tenho nenhum preconceito. Eu tenho um conceito. O problema é de preparo seu para se exprimir. Eu tenho... Um minutinho, por favor. Um minutinho, por favor. Fascista. O senhor não tem direito de me interromper. Então, eu paro e me retiro do ambiente. Vamos respeitar as regras. Não há réplica neste momento do debate, meu caro Teodomiro Braga. Obedeça a regra como eu também. Isso é disciplina no nome disso. Muito bem. Eu vou obedecer as regras para as quais eu fui convidado. E eu peço que o senhor retire segundos que perdi aqui a discussão. Então, eu não ofendi em nenhum momento. Eu não tenho nenhuma forma de preconceito. Nenhuma forma. Eu tenho um conceito estabelecido. Para se dirigir um país, para se ter sob o seu comando a direção de uma nação continental como o Brasil, é fundamental que se tenha preparo. Não há nenhum preconceito quanto a isso. E o senhor candidato aqui presente, que poderá à frente defender-se, não detém escolaridade. E eu disse isso a ele com respeito. Não o ataquei. Não detém o volume de informações, o acervo de informações que é necessário para conduzir os destinos da nação. Foi isso que eu disse. O segundo ponto agora. Isso eu estarei disposto aqui, se houver condição, de discutir com ele. Em questão aberta. Agora, o outro ponto. O senhor diz que eu sou autoritário. Eu detesto esta situação em que a nação brasileira se encontra, de absoluta desordem, em que não se respeita a coisa nenhuma, em que os senhores da imprensa têm o poder total, como o senhor acabou de mostrar, agora me interrompendo, em que os valores cívicos estão sendo todos lançados no ralo, em que não há mais na nação nenhum sentimento de respeito à família, porque no horário nobre passam-se cenas de lacívia, de sexo quase explícito, com a conivência dos diretores. E ninguém se preocupa em perguntar para um pai de família se ele gosta disso. Isso é liberdade absoluta. Então é contra tudo isso que eu ponho o meu discurso, a minha alucção. Quando o senhor me ofendeu agora, o senhor disse que eu sou exótico, o senhor tem o barba, é um problema meu. O senhor não tem nada a ver com isso. A sua visão de exótico... As manifestações são dispensáveis e, doutor Enéas... Eu termino já, é porque eu... Por favor, o seu tempo já terminou. As suas expressões de exótico traduzem apenas a incompreensão do senhor, de um sentimento que eu represento, de uma insatisfação coletiva da nação, para com toda essa farsa que existe, apresentando-se um modelo, esse sim, que é de uma libertinagem. José Maria Marim, candidato da coligação PSC-PT do B, pergunta agora para Enéas Carneiro, do Prona. Doutor Enéas, como o senhor sabe, eu sempre estive ligado ao esporte. Fui atleta do São Paulo de Futebol Clube, presidente da Federação de Futebol de Futebol. E está causando uma grande decepção a todos os brasileiros, a conduta da nossa equipe nas Olimpíadas. Eu pergunto ao senhor, o senhor tem algum projeto específico, como candidato a prefeito, visando a melhoria dos nossos atletas numa futura competição? É resposta ao governador Marim, resposta sincera, como eu sempre dou. Eu não entendo absolutamente nada de futebol. Eu queria aproveitar, já disse não, mas eu quero aproveitar meu tempo e tenho esse direito. Claro, um minuto e meio. Eu queria dizer para a população de São Paulo que o esporte é fundamental, mas que eu sou educador há mais de três décadas. E meu esforço todo será investido em fazer com que o cérebro da criança que está nas ruas, que, como Aristóteles dizia, é um livro com as páginas em branco, que esse cérebro não seja contaminado pelo esquadrão da criminalidade que toma essa criança, faz dela quase que um seu dependente. E pouco a pouco essa criança começa a furtar, daqui a pouco a assaltar a mão armada. Eu pretendo, se lá chegar nesse cargo, adaptar ao município o projeto nacional que tinha para a presidência da República. Projeto através do qual todas as crianças, isso aqui não é nada dito como projeto tolo, nécio de pessoas que nem têm noção do que estão dizendo, trazê-las todas e tenham aval de desembargadores e juízes de menores. Essas crianças todas terão assistência plena em núcleos pequenos, abrigos. E a partir daí, sim, essas crianças serão ressocializadas. Essas crianças poderão estar afastadas desse batalhão onde serão integradas. Pergunta para a candidata Marta Suplicy, do PT. Senhora, dona Marta, eu estou acostumado a falar em 30 segundos. E vou... quero ver como a senhora responde em 30 segundos. Vou dividir o tempo em três perguntas. Não, não é possível, é uma pergunta só. A senhora escolhe qualquer uma das três, senhora, se eu gosto. Pois não. Só pergunta. Não, desconte o tempo da manifestação da plateia. Sobre o distrito de Marcilac, aqui em São Paulo. Olha, por favor, se vocês continuarem se manifestando, não é tempo, ele está dentro do tempo. Por favor, não tumultuem. Senão, nós vamos ser obrigados a retirá-los do recinto. Por favor, o seu tempo. De ordem, obrigado, senhor vereador. Sobre o distrito de Marcilac, aqui em São Paulo, eu quero que a senhora me responda. Qual o maior problema, do ponto de vista de índice de bem-estar social, do seu ponto de vista, como resolvê-lo? A senhora escolhe. Sobre a potamografia de São Paulo, os problemas dela decorrentes para o município, qual a solução que a senhora propõe? Eu não estou sorrindo, dona Marta, estou lhe perguntando. A terceira, uma pergunta bem simples, se a senhora souber. Por favor. Qual é a composição, senhora, do ar atmosférico de São Paulo? Primeira coisa, eu queria me referir ao que foi dito do presidente de honra do meu partido, e que há vários anos, acho que o senhor vem com essa história, que o meu presidente se porta desse jeito. E eu queria dizer que esse documento é um documento que saiu no New York Times, e saiu com centenas de assinaturas, de prêmios Nobel, inclusive. Pessoas muito importantes que estudam essa questão. Tem nada a ver com legalismo. Acabou o seu tempo. Por favor, vamos ter disciplina. Disciplina, por favor. Fale qualquer coisa aí. Trinta segundos para a sua pergunta. Uma beleza ótima. Já que sua excelência, o ex-presidente da República, nada tem a dizer, eu tenho. Haveria necessidade de uma hora de exposição, mas o avançado do tempo não permite que seja feito. E o mínimo de atenção e respeito pela paciência de todos que assistem aos pronunciamentos. Primeiro, dizer que poderia parecer despiciendas quaisquer considerações sobre o partido. Muito obrigado, moça. Senhor? Não entendi. Muito obrigado, moça. Mas diante da verve literária de vossa excelência e de tantos que me antecederam, eu tenho o direito de usar de um vernáculo escorreito também. E o serviço da dívida, e se apenas o serviço, cada vez maior, e a dívida continua crescendo. É uma ironia curiosa. Quanto mais se paga, mais se deve. Não é problema do governo, de sua excelência, o presidente Lula, que não entende nada disso. Desculpem os líderes do PT. Mas, sua excelência, já discuti com ele, certa feita, ao vivo, não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica para dirigir o país. Não tem. Já disse isso ao vivo para sua excelência. Quando fui candidato a presidente, não estou fedendo a honra, sua excelência. Não estou falando em nada que possa denegrir sua imagem do ponto de vista de caráter. Estou falando de inteligência. Estou falando de preparo. Qualidades uma inata e desenvolvida até 16 anos, em média. E outra adquirida com esforço extremo para quem nasceu em berço pobre, como eu, que estudou a vida inteira, desde nove anos, trabalhando. Não há desculpa, como já disse o senador da República, para que sua excelência continue sem entender coisa alguma do que diz, falando a linguagem a mais tacanha possível, usando inclusive de expressões que representam, assim, quase que uma expressão, quase que a maneira de se exprimir tosca de um homem do campo, o que não condiz com a posição de quem está no ponto mais alto da nação. Isso é uma demonstração.